Sexta-feira agora é dia da famosa Black Friday e muitas lojas entram em promoção. Tem gente que espera o ano inteiro para comprar um produto mais barato, mas é bom ficar atento para não ser atraído por uma propaganda enganosa. É como é que é a metade do dobro, né, Taironi, aquela expressão, né? A Mercadrio custa 5 reais, aí sobra pra 10, depois dá o desconto e sobra nisso aí, né? Vamos ver a reportagem com a Lorena Gomes. Semana de Black Friday é assim. O consumidor pode até não ter dinheiro, mas passou uma promoção, ele já fica ligado. Tem gente que, ao contrário, espera o ano inteiro para comprar aquele produto com o preço mais em conta. Estou aproveitando a Black Friday para repor todo o meu estoque. Estou pesquisando vários sites para deixar tudo ok para esse final de ano. O comércio aproveita a tradição para vender mais. Em Anápolis, o Procon já está nas ruas para fazer valer o direito dos consumidores. Independente das reclamações ou das denúncias que acontecerem, nesta semana, principalmente no dia 25, as nossas equipes de fiscalização estarão percorrendo o comércio da cidade, no centro da cidade, os shoppings, as lojas de departamento, as lojas de roupa, para verificar se realmente houve alguma alteração de preço substancial nos últimos dias para que, com desconto, o preço praticado fosse o mesmo, usualmente. Segundo o Procon, o órgão está atento a possíveis propagandas enganosas. Nos últimos anos, algumas empresas aumentaram o valor de alguns produtos dias antes da Black Friday. E, na data da promoção, voltavam a oferecer pelo preço original, como se fosse um bom desconto. Por isso, vários itens estão sendo observados pelo Procon. O consumidor tem direito, chegando até a empresa, de pedir um mapa anual de evolução do preço daquele produto que ele vai comprar. Então, se a empresa já iniciar a tratativa recusando fornecer essa informação para o consumidor, é porque alguma coisa já está errada. Então, o Procon vai fazer essas diligências e o consumidor tem esse direito também. Se houver resistência, ele deve nos informar, para que a gente possa fazer a fiscalização. A dica é acompanhar os preços, fazer pesquisas e chegar no dia da compra bem informado. É o que os consumidores estão fazendo cada vez mais. Eu deixo tudo anotado, as coisas que eu estou precisando, com os valores, a marca. E aí, quando tem a Black Friday, eu vou ver se realmente teve a baixa nos preços. Aí, se tiver tido, eu aproveito. E aí, se tiver tido, eu vou ver se tido, eu vou ver se tido.